O balanço geral direto da pecuária de Goiânia foi um sucesso total. A equipe da Record TV Goiás foi para o Parque de Exposições de Nova Vila mostrar tudo do evento, que é tradição de Goiás. Vários artistas trazendo muita música e alegria. Éder e Emerson. Inclusive, a atração principal da noite de sábado passou pelo estande. A dupla Jean e Giovanni, com o show Recordações. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? A Goiânia sempre recebeu o Jean e Giovanni com muito carinho e dessa vez com certeza não foi diferente. Um beijo no coração de todos os goianos, todo o pessoal de Goiás que com certeza recebe, não só o Jean e Giovanni, mas a maioria dos sertanejos aqui com muito carinho. Teve ainda a música sertaneja de Johnny Welker. Sucesso na internet, Jacques Vanier também participou da festa. Hoje eu e ele aqui estamos traiados, parecendo uma dupla sertaneja. Não vai cantar hoje, rapaz? É isso aí, Jacques Vanier. Vamos cantar uma moda, como é que é? Rapaz, como é que começou essa ideia, essa brincadeira que acabou virando um sucesso? Foi do nada, foi uma coisa despretensiosa, rapaz. Eu nunca mexi com esse trem de vídeo. Aí há mais ou menos um ano atrás, vai fazer um ano, mês que vem, foi o primeiro vídeo que eu postei no carro mesmo, gravei com o celular e coloquei a camisa vermelha, o chapéu para tentar falar um pouco sobre Goiás. Porque eu estava com muita saudade de casa, morando fora, longe da família, sozinho. Fui, peguei a câmera, gravei o primeiro vídeo e a partir daí o trem foi indo, então ia até hoje. Vários convidados e autoridades passaram pelo estande da Record TV Goiás. Parabenizar aqui, toda essa HPA, o Marcos, meu amigo, me convidou para comer essa feijoada e eu estive aqui no show da Marília, foi excepcional. A Record está de parabéns, como sempre, se empenhando para melhor fazer em polo da população. O diretor executivo da emissora falou sobre a importância do projeto. A Record não poderia deixar de estar presente num evento com tamanha importância, até porque nós estamos mais próximos do nosso público, é um momento em que nós temos a oportunidade de trazer o nosso cast de apresentadores aqui para a exposição e eles estarem interagindo com os telespectadores. Isso é um momento muito legal. Fizemos o programa ao vivo. Isso nos deixa muito satisfeitos com uma parceria como essa e isso mostra que cada vez mais a Record está próximo do público telespectador dela. Confiança no trabalho da emissora que mais cresce em Goiás. Sozinho a Record não consegue produzir todo esse conteúdo e com essa relação com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos amigos, a gente consegue entregar um produto de qualidade e quem ganha com isso é o telespectador. A Record TV Goiás na Pecuária de Goiânia 2019 mais uma vez foi um grande sucesso.